Fala, galera! Este vídeo é sobre Casa Gucci, filme baseado em fatos reais e protagonizado por Lady Gaga e Adam Drive. Agora a gente conta, sem enrolação, um pouco mais dos detalhes da produção e se vale a pena assistir ao longa-metragem. Prepare-se para cumprir uma história que envolve amor, traição, vingança e um assassinato. A trama acompanha a família que construiu um império com a marca italiana Gucci. A Patricia e o Maurício foram casados e felizes durante 12 anos, até que ele a trocou por uma mulher mais jovem. O resultado? A Patricia contratou um assassino para atirar no Maurício do lado de fora do seu escritório. O filme é baseado no livro Casa Gucci, escrito por Sarah Forden, e demorou nada mais nada menos do que 15 anos para ser lançado. O diretor Ridley Scott começou o projeto em 2006. A ideia inicial era que Leonardo DiCaprio e Angelina Jolie interpretassem o casal, mas o plano não seguiu adiante. A Penélope Cruz e a Margot Robbie também foram cotadas para o papel da protagonista e o Robert De Niro abandonou a produção. Entre os atores que fazem parte do longa-metragem estão Al Pacino, Jerry Leto e Salma Hayek. O ator Jerry Leto passou por uma transformação visual, com mais de 6 horas de maquiagem por dia, para viver o Paolo Gucci, o primo do Maurício. E a sua interpretação tem tudo para surpreender o público. A família Gucci já deu diversas declarações que não está feliz com a produção e acusou Ridley Scott de usar a identidade da família e o crime para obter lucros. De acordo com uma outra Patrícia Gucci, que é a prima de segundo grau do Maurício, a família tem direito à privacidade, o filme foi feito sem a colaboração de nenhum familiar e o livro que serviu como base está repleto de erros. Outra queixa é sobre a escolha de Al Pacino para viver o al do Gucci. Segundo a Patrícia, seu avô era um homem muito bonito, alto, com olhos azuis e elegante. A família não gostou de ver as fotos dos bastidores em que o personagem aparece com excesso de peso e costeletas. Casa Gucci estreia nos cinemas no dia 25 de novembro e tem tudo para ser o filme mais badalador da temporada. E pode render uma indicação ao Oscar para Lady Gaga. Se você quer saber mais dicas de filmes e séries, se inscreve no canal do Popséries. Tem muitos vídeos esperando por você. Até mais!